O nacionalismo. Esse tema aí vocês já estão debatendo já no fórum lá já há algum tempo, né? É um tema bastante interessante porque o nacionalismo só vai surgir mesmo aí no romantismo. Ele é um fenômeno do período romântico. E é interessante que ele surge no período romântico. Ele atravessa todo o século XX e ele está presente até hoje em dia. Até hoje em dia é muito comum encontrar compositores que se dizem nacionalistas, quer dizer, que empregam a cultura da sua nação no fazer, na escrita das suas obras. E como é que isso surge lá no século XIX? Surge como uma espécie de resposta ao domínio da cultura alemã. Os alemães editavam as regras da música desde o período barroco. E, de certa maneira, para você ser considerado um bom compositor, você tinha que compor de acordo com as regras estabelecidas pelos compositores alemães. Quando chega no século XIX, os compositores de outras nações, como a Rússia, a República Tcheca, a Noruega, a Espanha e até Brasil também, os Estados Unidos, eles vão querer romper com essa hegemonia da Alemanha e vão querer compor de acordo com as suas próprias identidades. Então, como é que eles vão buscar se diferenciar uns dos outros? Eles acharam a resposta disso mergulhando no folclore e na cultura popular dos seus países. Então, no período romântico, ainda existia uma espécie de relação empírica dos compositores com o fenômeno folclórico. Eles não tinham muito conhecimento do folclore, cientificamente falando, o que eles tinham era um certo conhecimento empírico daqueles fenômenos e, através desse conhecimento que eles tinham, eles se inspiravam a fazer suas obras. Só no século XX mesmo é que os compositores começam a ter uma relação científica com o fenômeno folclórico. científica de que maneira? Eles passam a ir a campo, eles passam a gravar, a recolher aquelas melodias, aquelas danças, aqueles ritmos, eles voltam com esse material para os seus escritórios, onde eles vão analisar e usar aquilo nas suas obras. Então, a relação é muito mais científica. No período romântico, não tem isso ainda. A relação era mais empírica, era mais de inspiração mesmo. E o primeiro grupo de compositores que vai se rebelar contra a hegemonia alemã são o grupo dos cinco da Rússia. O Borodin, Cesar Cui, o Mussorgsky e o Rinsky-Kossakov. São os compositores que vão começar a compor de acordo com a cultura do seu país. Assim como o Glynka, que foi o primeiro a fazer isso. Na República Tcheca, nós vamos ter o Dvorak, que vai ser um compositor que vai se inspirar na cultura tcheca para compor suas obras. E, posteriormente, ele se muda para os Estados Unidos e começa a se inspirar pela música dos aborígenes americanos. Começa a compor de acordo com a música dos indígenas. Bem interessante essa fase do Dvorak. Ele começa como um compositor nacionalista que vai se basear na música folclórica tcheca e depois ele passa a compor usando o material dos índios norte-americanos. Na Noruega, nós vamos ter o Grick, que vai ser um compositor também, que vai estar compondo de acordo com o ambiente do seu país, aqui é a Noruega. Ele vai usar das danças, como a dança norueguesa e outras peças que foram inspiradas nas músicas populares, no folclore do seu país. Na Espanha, nós vamos ter o Albénis e o Defala, também vão ser compositores que vão se inspirar pelos elementos folclóricos da Penínsia Ibérica, principalmente pela música flamenca. E, no Brasil, nós tivemos também alguns poucos compositores que se aderiram ao nacionalismo, como, por exemplo, o Carlos Gomes, que escreveu uma ópera chamada O Guarani, que fala da vida de um indígena que pertencia à tribo guarani. Agora, como eu disse antes, a relação de Carlos Gomes com a cultura guarani foi simplesmente empírica. Ele baseou a sua ópera num livro do Jair de Lencar, se não me engano, que é o mesmo nome, chamado Guarani. E o Carlos Gomes não foi lá viver com os guaranis, não se alimentou com os guaranis, não dançou com os guaranis, não se pintou com os guaranis. Então, ele não teve uma relação científica, como vai acontecer depois, com o compositor do século XX, com o Bartók, por exemplo. Ele não, ele se inspirou por um livro que falava sobre os guaranis. Então, é importante entender isso, que a relação dos compositores românticos com o fenômeno folclórico era empírico, não era científica, está legal? Isso só vai mudar no século XX.